Gente, eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Vivo botando olho em tudo. Na putaria também não é diferente, né? Sempre eu quis saber. Ah, o que que sente se fizer isso ou aquilo? É porque eu sigo, gente, que eu ia mais pra balada, né? Porque hoje eu vou pouco, é muito raro. Mas é porque eu ia mais pra balada, que eu conhecia o mundo inteiro em São Paulo. Gente, eu tinha vontade de ir pra cama com dois homens, com três homens. Ah, coisas bem, estou meia nove também, eu tinha vontade de fazer, eu fiz. O anal também, o anal demorou, foi o que mais demorou, né? A maior loucura mesmo, ah, também eu queria fazer na praia, eu queria fazer amor na praia, eu fiz, né? Eu queria também fazer no banheiro do mercado e no trabalho de um namorado que eu tive, né? Então, assim, ele tava lá numa padaria. Eu fui para o banheiro e ele já sabia que era pra realizar minha fantasia. E ele foi logo em seguida e a gente transou no banheiro do trabalho dele. Ah, eu gosto muito de aventura, eu gosto muito de adrenalina, né?